Quando o presidente Collor sofreu impeachment, eu dei dois pareceres na época. Eu publiquei um livro. Eu e Paulo Grossar publicamos um livro. Eu, inclusive, consegui ver a publicação da segunda edição do livro do Paulo Grossar com maior rapidez para sair durante o impeachment. O meu não, o meu saiu durante o impeachment. Eram quatro estudos que foram lá colocados. E depois também fui o primeiro a dar um parecer sobre o impeachment da presidente Dilma. As duas vezes, prevendo, e aconteceu o que aconteceu. O que eu dizia no parecer e nos livros dos pareceres dados? Há necessidade de um fundamento jurídico. E o fundamento jurídico, eu estou convencido que eles estão apresentando. Sempre no direito pode haver duas opiniões para uma mesma matéria. Entende? Então, esse problema da imparcialidade, essa revelação de conversas pouco republicanas dos seus assessores, do isso. Mas não é o fundamento jurídico que decide o impeachment. Eu dizia em todos eles, o impeachment é, tem necessidade de um embasamento jurídico que é o menos relevante para decidir. O mais relevante é o fator político. É do como a nação está vendo aquele que está exercendo o poder em um determinado momento. O Senado tem o direito de pedir o impeachment do presidente e pedir o impeachment de ministros do Supremo do Norte Federal. Então, esse pedido que vão fazer, o embasamento jurídico lá está. Pode ser mais frágil, mais forte. O embasamento jurídico só para dizer que há um embasamento jurídico. A fortaleza dele é menor do que a fortaleza da força política daqueles que pretendem um determinado resultado. Às vezes pode-se haver, num pedido de impeachment, um embasamento muito frágil e a pessoa não ter condições e ter outro, num embasamento muito forte e não conseguir o impeachment por força. Aquilo que é o mais importante na visão daqueles que vão decidir e que é um poder político, se esse poder político entende que, independente do embasamento jurídico, a pessoa que está sendo examinada para ser impedida de continuar, ela tem ou não condições perante a nação de continuar. Então, o que eu entendo é que essa questão vai ser decidida, evidentemente, em função da própria repercussão, porque os fatos vão continuar acontecendo. Foram, parece que, mais de mil mensagens que eles conseguiram receber. E entendo que, talvez, o ministro Alexandre de Moraes não deveria ter ele mesmo pedido a investigação e ficar na direção. O jornal Estado de São Paulo aqui tem publicado que, internamente, sem envelar o nome, há ministros que entendiam que deveria ser distribuído por um outro ministro, na medida em que ele é que está sendo objeto da acusação. Mas o fato de ele estar procurando investigar, e hoje, atrás dos seus assessores, que tem revelado algo que mostra ser pouco republicana, se conversa entre os seus assessores, vai depender muito. A solidariedade do Supremo era se compreensível, porque, evidentemente, um ministro que sofre um pedido de impeachment fragiliza a instituição. A instituição teria que dar cobertura ao ministro Alexandre de Moraes, até porque, eu reitero, como jurista, ele é um grande jurista. Os livros que nós escrevemos juntos, os artigos dele são excepcionais. É um ministro que está em choque. Então, a impressão que eu tenho é que tudo vai depender de como, até o momento em que isso for apresentado, isso tenha força. E que o presidente Rodrigo Pachorco resolva ou não colocar o pedido. Perguntaram se eu iria assinar, e eu disse que não assino. Não assino porque eu considero um grande jurista. Eu divirjo dele uma série de decisões, mas como no direito não há uma ciência exata, a interpretação do direito positivo abre diversos caminhos, eu não faria.